Não vamos perder o áudio, não vamos perder o vídeo, amém. Amei, senhor. Oi, pessoal! E eu sou a Nath, mas aqui é... PKXD! Na nova atualização! Sim! A atualização é nova, né, Keké? É! Gravidade Zero! Keké, já escolheu seu time? Você já sabe qual time você vai ser, querida? Não. Porque é tão indecisa ainda, galera. Mas então, vamos lá, Keké? Vamos! Vamos clicar em jogar e vamos ver as novidades. Tá, 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 tá. Vai passada! Olha essa musiquinha! Uma hora depois... É assim que terminamos o vídeo. E morremos de aflição, de ansiedade. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Peraí que eu tô com a skin do outro vídeo, mamãe! Meu Deus! Mas vamos ver as novidades com a skin do vídeo mesmo, Keké? Tá! Boas-vindas ao evento Gravidade Zero! O Keké-XD tá passando por uma instabilidade gravitacional. E só uma competição, amigado, pode gerar energia suficiente para salvar o universo. Oh my god! Oh my god! A gente tem que salvar o Keké-XD! Marque pontos para o seu time. Junte-se a um dos times para jogar, se divertir e acumular pontos. Quanto mais pontos o seu time conseguir, mais recompensa para todos. Cada time tem um creator especial que o representa. O time Volts tem o Peter Toys, enquanto o time Plame tem os irmãos do Só Por Causa. Durante o evento, você também poderá receber recompensas por jogar. E se você adquirir um passo-prêmio do evento, você receberá recompensas ainda mais legais. Eu quero passo-prêmio. Vamos lá, Keké! Oh my god! Vamos ver, galera! Keké, você vai ser time Volts, Peter Toys ou time Plame Só Por Causa? Eu não sei! Não sei? Keké tem decisa. Gente, vamos nos dividir. O time Keké quer escolher... Eu vou escolher o meu rosto, galera, para a gente travar uma batalha aqui até o final dessa competição. Keké, para ver quem vai ganhar. Ok, mamãe. Eu vou escolher o time do Peter Toys. Porque tem o raio do Harry Potter. Não, nada a ver, irmão. Ah, meu Deus! Você tá falando do raio e já conquistou a Keké. E eu vou, então, escolher o time Plame do Só Por Causa, porque tem o fogo da raposa de fogo. Pessoas do time Volts são cheias de energia. Gostamos de jogar vários jogos, dançar por aí, fazer novos amigos e mandar emojis! Legal! Pessoas do time Plame são calorosas. Ih, então sou eu mesma. Eu sento um calor absurdo. Adoramos brincar com amigos, andar com novos jogadores, tirar fotos e celebrar. Bem louco! Ok, mamãe. Ai, meu Deus, eu não sei. Vai, Keké! Eu escolhi o time Plame! Ah, pronto! Agora eu vou ter que escolher o do Harry Potter. Escolhi o time Plame! Tá, gente, então eu vou escolher o time Volts do Potter. Ó, do Potter! É do Peter! É do Potter! É do Potter! Timmy Flames! Timmy Flames! Meu Deus, virou um estádio, gente, gigante! Deixa eu ver daqui! Olha os robozinhos na torcida lá do Telão, Keké! Que demais! Galera, a torre! Olha a torre, Keké! Então, mãe, eu tô filmando aqui. Meu Deus! É, minha torcida! E cadê a nossa casa? A nossa casa fica lá, Keké, olha lá. Fica... Meu Deus! Meu Deus! O quê? Fica três ícones. Vai até na frente da sua casa pra você ver. Meu Deus! Keké é youtuber, né? O ícone de youtuber. Fica o time que ela escolheu. E fica lá o passe, que é prêmio. Agora vem na minha casa pra você ver o meu nome. Olha lá, Keké, bem vegano. Bem vegano. Agora quem vai vencer? Timmy Volts do time? Prêmio! Olha a minha roupinha, mamãe. Meu Deus! Tem um chapéuzinho de... Meu Deus, de jornal! Que fofo! Sim! Peraí que eu tô vestindo ainda. O que que é? Ai, gente! Todo mundo é time Peter Toys! O que que é isso? Sério? Todo mundo! Não, mamãe, olha isso! Timmy Volts! Timmy Volts! Aqui, ó! Só tem esse menininho aqui, ó! Do meu time? Nem! Vocês aí, inscritos, votem no time Flame, por favor! Caiu o time Flame! Ai, gente, magoou todo mundo Timmy Volts! Lembrando que isso tudo não passa de uma brincadeira, galera! Se você é Timmy Volts ou Tim Flame, o que importa é a diversão! Somos todos PKXD! A Keké está apenas brincando, pessoal! E eu também! Só pra descontrairmos! Mas, galerinha, na real, na real, temos que sempre manter a união e a paz! Belezinha? Que a Keké está brincando! A Luluca 6 é do meu time! Boa! 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 Timmy Volts! Timmy! Nossa, gente, podia ter aquelas roupinhas de líder de torcida, né? Que que é? Não, podia! Timmy Volts! Eu vou dar coraçãozinho! Todo mundo vai ganhar coraçãozinho! Keké, vamos ver! Vamos ver! Vem, vem! Olha isso! Aqueles dirigíveis lá em cima que querem! Mamãe, cadê você? Eu estou perdida aqui! Eu estou perdida nesse mundo! Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto de deserto por aí? Pelo Mata Galo? Fala, meu Deus! Quem foi que... Fala o que aconteceu! Aqui que começa o parkour! Olha só! É aqui mesmo? É, mamãe! Eu saí de novo! Ai, gente! Que que é isso? Que que é isso? Meu Deus! Que isso? Ah, não! Você já pegou a armadura, Keké! Como assim? Você pegou a armadura? Meu Deus, eu quero que é grita, viu? Sacarro! Sacarro! Eu perdi! Mamãe, eu não estava entendendo como é que fez! Agora eu entendi! Entendeu? Não, eu não entendi, mas estou compreendendo! Entendi! Então, bora lá, galera! Vamos começar aqui, ó! Vem! A gente tem que passar nas argolinhas! Mas como, Deus? Mas como? Passando! Passando! Boa, Keké! Ajudou muito minha autoestima! Isso ajuda muito minha alma! Aê, Keké! Agora, mulher! A gente tem que ser corajosa! Sim! Vai, Keké! Vai, Keké! Uh! Meu Deus, não! Eu caí! E aí? Eu consegui! Conseguiu chegar no final? Sim! Quanto tempo, Keké? Eu consegui um fone! E isso aqui? Meu Deus! Acho que agora fica lá no telão o tempo que você gastou, Keké! 28 segundos? 28 segundos! Mamãe, eu consegui uma figurinha! Aê! Vamos ver! Partindo do primeiro, evento, guerra e vida de zero! Mamãe, eu tô correndo pra saber isso aqui, ó! Passos do evento! É aquele espaço, Keké, que a gente vai desbloqueando, entendeu? Ah, agora eu entendi! Gente, agora eu que entendi! Maravilhoso! Aqui tem pedaços da armadura, mamãe! Ah, galera, então é isso! A gente vai conseguir ela, Keké! É desbloqueando! Isso! Sabe o que? Tem uma rampa aqui! Vamos ver! Oh, my God! Uma rampa, mamãe! Passado! Uma rampa, nova geração! Que isso? Que isso? Tem um troféu aqui! Clica no troféu lá, Keké! Vamos ver! Bem-vinda! Aqui você coloca prêmios incríveis ao jogar os minigames, Greyhound, Desfile dos Pets e os novíssimos Corrida Parkour e... Líder ainda! Boa sorte! Não esqueça de sempre voltar aqui para coletar os seus prêmios, hein? Ah, então você tem que preencher pra conseguir o uniforme do time, gente! Amei! Olha quanta coisa legal! E depois o troféu, o último troféu! Começar! Tem um novo parkour aqui, Keké! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Amei! Corrida de parkour! Vamos lá? Só se for agora! É de patins, Keké! Mamãe, não vai! Você começou na frente! Uou! Vem ver quem vai ganhar! Time, vote! Time, vote! Mamãe, você começa na frente! Isso não vale! O que? Você começa na frente? O que é isso? Gente, viram todos vocês... Ai, eu custo conseguir alguma coisa quando eu consigo, gente! Pelo amor de Deus, eu comecei na frente, eu tô roubando, pelo amor de Deus! Mamãe, eu tô na frente! Tá não, o que que é? Eu tô na frente, eu vou te avisar! Gente, eu tô na frente, querida! Estamos bugadas! Gente, a Keké representa o time flame e eu represento o time vote! Será que vai ganhar aqui, hein? Será que... Ah! Ah! O time vote! Não vou... Ai, meu Deus! Eu caí! Parabéns! Eu perdi todo o percurso! Time flame! Time flame! Ah! Time flame! Não valeu! O time vote perdeu! Mulher, eu fiz em 43 segundos, mulher! Perdeu o parkour! O parkour, o percurso! Figurinha desbloqueada, boa volta no parkour! Termine a corrida parkour em 45 segundos, ao menos! Keké foi muito bem! Eu fiz em 43! Oh my God! O quê? Clica nos emojis! Uau! Time flame! Time flame! Olha só, Keké! Os confetes tem do time flame e do time vote! E também, ó! Time flame! Time flame! Ah, de frases! Time flame! Eu quero um zeppelin! O quê? Tem aqueles balões lá de jingíveis voadores! Keké! Bora teleportar lá pro centro, vamos! Eu vou andando, mamãe! Eu quero ver tudo! Meu Deus! Que lindo, gente! Olha isso! Que lindo! Eu tô passada, chocada! Mamãe, olha isso aqui! Olha aqui, o holograma! Oh my God! Ele tá diferente! Será que é um minigame? Clica nele, Keké! Não, mamãe! Não é não! É aquelas recompensas! Meu Deus! Olha essa árvore! O quê? O quê? O quê? O quê? A gravidade! Bem louco! E olha lá o estádio lá na ilha das casas! Que lindo, gente! Meu Deus! Sabe o que vai ser legal, Keké? A gente voar por cima dele! Bora! Oi, árvore! Como estás? Como estão as vidas? Tá tudo bem? Então ajuda! A árvore tá diferente! Você indicou o time! Você me adversa, Orion! Ei! Todo mundo tá no time voo! Time voo! Time voo! Isso não vale! Devia ter escolhido o Harry Potter, viu? É, pois é, né? Não, a Keké, gente! Deixa eu contar o C! A Keké é do time que tá vencendo, a Keké! Eu sou, gente! Eu sou competitiva! Não escreve, Keké! Não pode ser assim! Conseguiu? Conseguiu! Conseguiu! O Keké tá lá em cima? Sim! Oh, my God! Oh, my God! Tô indo, Keké! Será que a caixa súbita tá em cima da torre? Ou será que não? Pode ser! Mas como que a gente vai chegar até lá? Tem como subir naquele baão? Olha, senhor Jesus, mas a mulher não bebeu! Uou, Keké! Olha isso! Eu quero muito subir lá nos epilídeos! Mamãe, tem que esperar ele chegar lá do outro lado! Vamos vir aqui, ó! Ah! Vem, vem comigo! Me segue! Olha! A surpresa! Aonde que veio, mamãe? Eu não acredito que você achou! Aqui! Aê! Pega, pega! Mas é alto demais! Dois mil anos depois... Vai, Keké! Aê! Parabéns! 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 Vamos ver 200 moedinhas! Segurinha desbloqueada, Keké! Encontra a caixa secreta no evento! Tá, Keké, vamos pra nossa casa? Vamos! Vamos ver as novidades que temos nas casas, galera! Que eu sei que tem itens novos! Olha só a casa da Keké! Que linda! Olha a galinha, Keké! Sim, mamãe! Bem que ela poderia fazer popopô, né? Olha aqui! Vem lá em cima da galinha! Olha isso! Que galinhão! 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 E olha só como que ficou bonita a caixa da Keké! Vamos ver por dentro, galera! Vamos! Gente, eu fiz uma decoração rápida, então não tá legal! Nossa, mas tá lindo! Olha só aquele que você ganhou, o foguetinho! Tem como subir nele! Tem como subir nele! Eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir! Vá, vá! Olha aqui demais! Meu Deus, que incrível! Eu amei! Eu também! Essa aqui é do Timmy Flames, ó! Essa aqui ganha meu respeito! Ah, mas eu acho que tem mais Timmy Voltes aqui com a gente, hein? Timmy Volt! Timmy Volt! Ficou linda a decoração! Você que joga PKD e não joga a trilhação ainda, escolha o Timmy Flames, por favor! Eu vou curtir seu comentário em todos os vídeos! O que é isso? Não dá! Olha isso! O computador aqui deles, do Só Por Causa, o que é? Sim, mamãe! Aqui, ó! Tem mais coisa aqui, ó! Eu vou agora fazer um vídeo! Me grava lá, o que é? Eu não vou gravar o Timmy Volt, não! Não! Eu só gravo o Timmy Flames! Meu Deus do céu! Ah, eu vou fazer uma apresentação! E hoje, estou aqui para ensinar a vocês como faz para voar! Você inclina seu corpo e... Cadê? Eu saí de cena! Saí de cena! Então, né, gente? Não deu, né? Mas eu amei esse vídeo! Olha o meu PC Gamer! Deixa eu ver seu PC Gamer! Uou! Olha o meu PC Gamer! E olha a minha gozinha! Ai, minha cavalinha! Amei, galera! Eu também! A atualização foi incrível, né, Kiké? Demais! E a gente agora vai entrar aqui todo dia para a gente ajudar a nossa equipe, né? Vai, Timmy Flames! Uhul! Vai, Timmy Flames! Vai, Timmy Volt! Vai, Timmy Volt! Vai, Timmy Flames! Vai, Timmy Flames! Tô pegando uma briga aqui daqui a pouco, tá deixando o cabelo da outra! Não, é o Timmy Volt que vai ganhar! Não, é o Flames! É o Flames! É o Flames! Mas então, galera, curtiram a atualização? Comentem aqui embaixo qual time você é! Se é Timmy Volt ou é Timmy Flames! Timmy Flames! Mas então foi isso! Não esqueça de se inscrever! Deixar o seu like, Kiké! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos! Uhul! Timmy Flames! Timmy Volt! Timmy Volt!